É o DJ a fita e o poste abusado Cantando esse brega para os apaixonados É o DJ a fita, o melhor do brega tá ligado Ela foi embora e me deixou só na saudade Me chamava de amor com toda sinceridade Agora eu não entendo porque ela me deixou Será que eu errei mas todo homem já errou? Eu não aguento mais tanta solidão Ela magoou por dentro ferindo o coração Mas isso foi passado, vamos viver o presente Siga a sua vida, é melhor seguir em frente Hoje eu não quero mais, você não me deu valor Siga a sua vida e deixa a minha por favor É isso aí a fita, é melhor ficar ligado Porque essas novinhas querem nos fazer de otário Pois otário eu nunca fui e nunca eu vou ser Ela te chama de amor só pra enganar você Você mesmo disse que nunca vai se apaixonar Por nenhuma novinha você ia amar Mas eu não vim aqui pra te dar nenhuma lição Apenas vim aqui pra consolar seu coração Valeu aí poche por ter me ajudado Quanto eu mais precisei você estava do meu lado É o DJ a fita e o DJ a fita E o DJ a fita e o brega só para os apaixonados É o DJ a fita e o brega só para os apaixonados Ela foi embora e me deixou só na saudade Me chamava de amor com toda sinceridade Agora eu não entendo porque ela me deixou Será que eu errei mas todo homem já errou Eu não aguento mais tanta solidão Ela amagou por dentro o ferido do coração Mas isso foi passado, vamos viver o presente Siga a sua vida, é melhor seguir em frente Hoje eu não quero mais, você não me deu valor Siga a sua vida e deixa a minha por favor É isso aí a fita, é melhor ficar ligado Porque essas novinhas querem nos fazer de otário Pois otário eu nunca fui e nunca eu vou ser Ela te chama de amor só pra enganar você Você mesmo disse que nunca vai se apaixonar Por nenhuma novinha você ia amar Mas eu não vim aqui pra te dar nenhuma lição Apenas vim aqui pra consolar seu coração Valeu aí poche por ter me ajudado Quanto eu mais precisei você estava do meu lado É o DJ a fita e o poche abusado Cantando esse brega só para os apaixonados É o DJ a fita e o poche abusado Cantando esse brega para os apaixonados É o DJ a fita, o melhor do brega tá ligado E aí Obrigado.